O senhor tem apontado o seu dedo, tem dado tudo certo aqui no Estado. Então faça a avaliação aí de mais uma vitória de um candidato que o senhor apoia. Olha, pra mim essa vitória é do povo de Ipujuca, não é de um partido, não é de uma liderança. É o povo de Ipujuca que entendeu que deveria tomar o seu destino nas mãos e construir um novo tempo e um novo caminho. Eu tenho o privilégio de ter me associado a esse movimento. Portanto, se alguém merece parabéns nessa noite, é o povo livre de Ipujuca que soube escolher o melhor caminho e que apostou numa mulher brava, numa mulher guerreira, numa mulher que eu tenho certeza que vai dar um belo exemplo de compromisso e de espírito público. E esse resultado reflete na conjuntura das eleições de 2018? Olha, pra mim Ipujuca mostra que está sintonizada com esse vento de mudança de Pernambuco. Pernambuco quer também construir um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de construção. E Ipujuca tem essa vocação para se antecipar a Pernambuco. Por isso é que eu disse em algum momento aqui que a mudança de Pernambuco começa em Ipujuca. Portanto, hoje nós temos muito o que celebrar. A vitória de Ipujuca e um novo tempo que a gente começa a construir em Pernambuco.